Opa, você quer ver no nosso vídeo aqui mais detalhes da nossa ponta né, primeiro vou falar da nossa empresa, somos uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, então quando você opta em comprar um produto nosso aqui, você está gerando empregos aqui no Brasil, para os seus parentes, seus irmãos, filhos e família em geral, para o seu vizinho etc, então não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários aqui, é uma ponta de ferro né, destinada a ferro de solda de 45 watts até 60 watts, ela possui 60 milímetros aqui de comprimento com 6 milímetros de largura, então é ideal para ferro de solda até 60 watts, é um produto nacional feito para durar, temos outras versões aqui né, que os barriga que caiu aqui ó, para ferro de 30 watts, ferro de 50 a 60 watts e 40 a 45 watts, com pontas de 5 milímetros, 6 milímetros e 4 milímetros, essa aqui é destinada a ferro de 60 watts, muito obrigado por você perder um pouquinho do seu tempo em ver nossos vídeos aí tá, não se esquece aqui que sua decisão da compra, acaba gerando empregos aqui no Brasil, e não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui tá, e detalhes da nossa ponta aqui que ela é feita em latão, então ela não enferruja, com o passar do tempo né, e não solta resíduo né, com a ponta ficando desgastada, vai soltando resíduo de ferro na placa, essa não solta, porque ela é de latão, eu vou deixar um teste aqui ó, deixou uma base magnética aqui, vou passar um ímã aqui ó, olha o ímã passando ó, você vê que as pontas não se mexem, a lâmina já grudou no nosso ímã aqui ó, então é um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, feito para durar, um abraço, muito obrigado e até a próxima aí, e mais uma vez muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo para ver nossos vídeos aí, valeu aí, até a próxima aí E 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 aí